O meu amigo quer falar sobre a engine Construc2D, ou seja, Construção em 2D. É uma engine que tem feito bastante sucesso pela sua facilidade, exigir pouco do hardware e fazer jogos realmente promissores para diferentes plataformas, especialmente web e mobile. O curso é bem abrangente, você vai ver não só questões de ilustração, física, mecânica, programação, vem com a publicação de um jogo mesmo, em versão demo, para a plataforma mobile web, tá ok? Vale a pena você estar aqui conosco na Camarão Digital, o curso de Construc2D. Núvidas em contato comigo, Skype, o meu Facebook e o WhatsApp, ou aquele Camarão Digital. Foi um prazer enorme ter falado um pouco mais com você. Muito obrigado pelo seu tempo.